Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Portal Central Quem fala com vocês é o Lion E agora a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de novidades de Overwatch Como vocês sabem, vamos ter o evento, o novo evento do Overwatch Jogos de Verão 2018 Vai estar voltando, inclusive é hoje, viu? Fica o anúncio, galera, é hoje que chega o novo evento do Overwatch Faremos a cobertura completa com vídeos, teremos live streams Faremos todo o conteúdo relacionado, portanto é a sua oportunidade Você não pode faltar, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificação E ficar ligado nas redes sociais da Central Porque a gente vai fazer a cobertura completa do evento Pra você não perder nenhuma informação, beleza? Mas então, galera, antes da gente ver o que vai ter de novo nesse novo evento do Overwatch Já vamos pra notícia da nova skin do Zenyatta que foi anunciada Bem, nos últimos dias a gente teve skins do evento que foram anunciadas uma por dia, basicamente E hoje foi a vez do Zenyatta A skin revelada é a Zenyatta Bola Rápida Essa vai ser uma skin lendária E ó, tem todo o estilo do Baseball, né? Então é legal que a gente viu que os heróis estão tendo skins baseadas em esportes E cara, tá bem divertido, tá bem legal O Zenyatta agora vai poder mandar várias bolas rápidas Fazer vários home runs com essa nova skin de Baseball Tá bem legal mesmo, tá com visual diferente E, olha só, cara, dá pra ver ali O time dele é o Team Iris Camiseta 94 do Zenyatta Então tá bem legal, bem interessante Eu gostei muito Bem como as outras skins, né? A gente já tem a skin do Roadhog Lacrosse Que ele tá aí como jogador de Hockey A gente também tá com a nova skin da Ana, né? Que é a Ana Cabana Ela tá com esse visual um pouco mais aí Old Lady Temos também a nova skin do Winston Apanhador Que ele também tá de Baseball, tá? Dá pra fazer aí o duo do Winston com o Zenyatta E temos também o anúncio da skin do Reinhard, Gridron Hart É uma skin lendária que ele vai estar como jogador de futebol São várias skins legais Nós já fizemos vários vídeos sobre eles E, é claro, não podemos deixar de falar da skin, né? Que mais deu o que falar Que foi a Jetski D.Va Também lendária Então, pra conferir todas essas skins Você pode ver os outros vídeos da Central Você pode também checar o Twitter da Overwatch Da Overwatch Brasil E você lá confere as novidades Lembrando, vamos ter a volta desse evento Dos Jogos de Verão 2018 Teremos a volta do Lúcio Ball Teremos talvez algumas novidades em relação ao Lúcio Ball Teremos um torneio de Lúcio Ball E teremos todas essas skins e mais alguns conteúdos Portanto, fique de olho aqui na Central Que quando começar o evento A gente vai fazer transmissões ao vivo E trairemos vídeos pra vocês Ficarem cientes das últimas novidades em tempo real Beleza? Não se esqueça também que você pode ajudar o canal Se tornando um membro do Clube da Central Agora, lá embaixo do vídeo Do lado do botão Escrever Você pode agora juntar-se Clicar no botão Juntar-se Para fazer parte do membro do Clube da Central Como membro do Clube da Central Você ganha emojis únicos Pra utilizar nos chats e nas lives E ganha um ícone exclusivo Pra quem é membro do clube E também vai ter acesso a conteúdos exclusivos Vídeos, lives Muitos conteúdos que a gente tá planejando pra vocês Portanto, já vai garantindo o seu local aí Pra ter benefícios únicos Beleza? Galera, novamente muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E a gente se vê Nos jogos de verão 2018 Em Busan, aqui na Central Grande abraço e até mais